Esse aí dá pra matar, mas ele não vai querer correr. Ele não corre, ele não corre, ele não corre. Agora eu te obriguei pra baixo. Agora eu vou matar ele. O Rekka tá morto. Viu, aí, ó. Pra matar esses coitados só fazendo assim. Jogando muito, p***. Ele não mora, ele não mora, ele não mora. Ele mora, ele mora. P***, gente, vamos para o Carrelac. Carrelac na divisa, norte-izquierda na divisa. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. 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 Ah, que isso, irmão. Tchau. 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 E aí? Já tá em situação, pô. Não tá mais em situação. Acabou, jipo. Gia-spê-cê! Serberam. Correu do lado, pô. Agora vamos andar na live. Vamos essa magical também, né? Ai, ai! Nossa, tô. O que é isso? Ah Ai morri Ai morri Ai morri, morri, morri Eita, eita Não passa não, é Não passa não, né Ah não, venha, venha Morri Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita 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 Eita